Olá meus amigos internautas, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus, Olá meus amigos, tudo bem? Nós queremos agradecer primeiramente, em primeiro lugar sempre Deus, Deus no comando de tudo e queremos agradecer os nossos anjos, nossos mentores e vocês, vocês que estão aí fortalecendo o nosso canal, estão junto com a gente todos os dias, curtindo, compartilhando, dando essa força para o canal crescer, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nós queremos falar ali também sobre a linha de transmissão, tinha pessoas perguntando para mim o que era, gente, vocês deixam, vocês me adicionam, vou deixar um WhatsApp aí na tela, é um WhatsApp que também é usado para Pix, aí vocês printem ou tiram, não sei como é que vocês vão fazer, mas tem esse mesmo número de telefone, tem lá também na bio, aí vocês adicionam esse número, vocês anotam esse número e me adicionam, aí eu vou colocar vocês na lista, vocês vão na linha, desculpa aí vezes quando eu confundo, na linha de transmissão e vocês vão estar recebendo os nossos vídeos direto, nós estaremos mandando para vocês os vídeos, sem vocês precisarem ir lá no YouTube e procurar, ou às vezes vocês não vêem a notificação, às vezes vocês não recebem, aí vocês vão receber, aí se deu o horário do vídeo entrar e vocês acontecer de atrasar um pouquinho, aí vocês vão lá botar na notificação ou vão no canal e pegam o vídeo, mas não deixem o pessoal de assistir, quanto mais cedo vocês assistirem, é melhor para o crescimento do canal, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, então eu gostaria de colocar aqui o número do telefone, eu sempre vou deixar ele na capa do vídeo é o WhatsApp, é o WhatsApp que a gente vai estar, que vocês vão nos adicionar para a lista, para a linha, né, de transmissão e nós vamos colocar vocês, não vai carregar o celular, vocês não vão ter problema aí com o celular de vocês também, porque os vídeos que a gente manda é pouco e quem quiser estar ali, né, dando um oi, dá um oi para a gente, para a gente conversar, demora, às vezes demora dias, né, para a gente conseguir atender, às vezes a gente consegue no mesmo dia, quase que na mesma hora, isso aí depende do que acontece durante a semana, né, durante o dia, ou vou ter mais alguma coisa para falar, só isso, nós viemos aqui, ó, fazer uma investigação sobrenatural, nós estamos aqui, ali passa a linha do trem, nós estamos pertinho aqui de um viaduto, onde o trem passa por baixo de uma beira, né, isso, o trem passa aqui por debaixo, e nós viemos fazer uma investigação, e teve uma moça, nós vamos descer lá embaixo, né, onde passa a linha do trem, que nós viemos aqui fazer essa investigação sobrenatural, sobre uma moça que se jogou, ela se jogou de cima da ponte, ali, ó, debaixo da linha do trem, eu já vou levar o K2, nós vamos descer lá, essa investigação, ela está esperando, tem muito tempo, gente, para fazer, nunca deu certo, né, e hoje nós viemos, aqui é bem difícil, vamos ter que passar aqui no meio de um capim, para poder descer lá nos trilhos, nós estamos indo desse horário, que esse horário aqui, o trilho, o trem não passa, né, me disseram que esse horário é perigoso também, gente, o mato está tão grande aqui, eu estou aqui atrás do bom vovô, que ele está indo na frente, mas eu estou com um pouco de veja para ficar aqui, e eu vou ver se você consegue descer nada aqui, vou pôr daqui que foi, desceu? Essa investigação aqui, nós já tentamos, gente, fazer contato, por chamada, já pedimos o mentor, para nos ajudar, e tivemos a resposta que não tinha como fazer, essa aqui nós tinha que vir aqui, não teve outro jeito. tem que descer por aqui? meu Deus! meu marido, meu amor, é só possível descer. Essa aqui, sim, é uma aventura. Se, sim, é uma aventura. Ai, gente Ai, muito amor no coração Pra vir fazer esse Essa é a minha meta, gente Olha esse cuidado Pra mim chegar até aqui Uh, cansada Mas vamos lá Ainda bem que aqui tem uma sombrinha Foi aqui que ela se jogou, né? Ah, foi daquele lado Nós chegamos aqui Eu tô bem cansada Ela se jogou daqui, gente Já encontraram ela sem vida aqui Ninguém sabe direito Se ela se jogou Ou se ela foi jogada A família acredita Que foi ela que se jogou Mas isso aí nós vamos ver Na investigação agora Que nós vamos ligar os aparelhos Vamos ver o que realmente Aconteceu com essa moça E ela bateu aqui no trilho, né? E acabou perdendo aí a vida Nesse lugar aqui Então vamos fazer a investigação Vamos ligar os aparelhos Ai, até aqui enfim Nós chegamos Agora aqui tem um ventinho bom, né? Tem um ventinho bom Deu assim um frescor Eu vou ligar o K2 Pra ver se a gente encontra a presença Pra nós fazermos aqui a investigação Olha, eu liguei o K2 Foi aqui que ela se jogou Foi aqui, né? Foi aqui, né? Foi esse rumo aqui E olha aqui o K2 Tô encontrando aqui o sinal Olha a altura, avô Nossa altura pra eles Olha o tanto que alto Em cima passa uma BR E aqui embaixo Passa o trem O trem que hipócrita aí O norte-sul, né? É isso que eles chamam? Norte-sul Esse trem é usado Essa linha é usada Incrível isso aqui Um lugar bonito, né? Mas olha aqui O K2 tá dando sinal Então nós vamos ligar os aparelhos Vamos fazer a investigação Vamos ver o que aconteceu Realmente com essa moça Porque uns falam que ela se jogou Outros falam que ela foi jogada Outros falam que foi o trem Que passou por cima Mas ninguém viu Ninguém viu nada E falam também Porque ela estava Ela não estava muito machucada Assim, mais pela queda, né? Mas aqui tem um vão, né? Aqui passou trilha Eu não sei direito O que foi que aconteceu É tantas coisas Que o pessoal conta aqui Que quando eles acharam ela Ela já estava com mais de três dias Que ela estava aqui Então cada qual Contam uma história E os parentes, né? Pediram muito Pra gente vir fazer essa investigação Vamos ligar os aparelhos Pra fazermos contato Nós vamos ligar os aparelhos Pra fazermos contato Você que não é inscrito no canal Se inscreve Junte-se a nós Venha fazer parte da nossa família Peço licença Pra fazer essa investigação Estou aqui com todo o meu amor Com todo o meu carinho Com todo o meu respeito Peço o Espírito que está aqui Que está precisando de ajuda Pra que se manifeste Peço a presença do Espírito Sim? Quantos Espíritos temos aqui? Eu? É, mentor? Mentor chegou também? Sim, temos uma mulher, mentor Precisando de ajuda? Ela quase não está querendo falar Gracie, é isso que ela falou? O nome dela é Gracie? É? Gracie, você se atirou daqui de cima Ou você caiu? Não entendi Foi atirada? Alguém jogou você ali de cima? Sim Sim E quem foi que te jogou? Um ok? Demônio, é isso? Foi um demônio que te jogou aí de cima? Era um espírito ruim? E por que que te jogou aí de cima? Mandou você vir e se jogar Não empurou, né? A gente que foi empurrada Com quem mais que você fez um pacto? Cadama da noite? Você fez um pacto Cadama da noite Então você fez dois pactos Um com o demônio E um com o cadama da noite Foi isso? E por que que você fez esse espacto? Para ficar rica, isso? Para se casar Você queria se casar com quem? Está vendo algo atrás da parede Nossa, viu? Vai da parede O que é que é aqui? Cuidado Cuidado Nossa, ali ó Nossa, viu? 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 Viu o vestido de preto? Eu vi um... Eu vi só um vulto com a mão acenando Tipo, chamando ali Por isso que eu te falei Tem algo ali atrás que eu vi Atrás da parede ali Eu vi uma mulher toda vestida de preto Era quem? A dama? A dama da noite? Sim É pra mim ter cuidado Ela quer me pegar Nós estamos ocorrendo perigo É isso que você está dizendo? Sim Sim, ela está Eles estão ocorrendo perigo Vamos tirar alguma coisa na minha cabeça Ela disse que é pra mim sair daqui Sai daí Não vou É porque o inimigo Ele é poderoso, né? Também tem o poder dele Ele está atrás da parede Você está dizendo? Está dizendo que está atrás da parede Ele não está mais Sim, o mentor está nos protegendo É Né, mentor? O anjo também chegou Foi? É É, o anjo O anjo Rafael que chegou Ah, glória a Deus Foi, né? Foi Ficou muita energia, né? Energia foi forte Está me consumindo Mas glória a Deus Está tudo resolvido Gracie, você queria casar com quem, Gracie? Porque você fez esse trabalho todinho, esse pacto também Com o empresário? Ele era empresário do que, esse homem, que você queria se casar com ele pra ter bastante dinheiro? Achei que é o eucalipto, né? Com fábricas? Manutenção Faz parte da manutenção da linha de trem, trilho Uma empresa que faz parte da manutenção, linha de trilho Então por isso que ela veio aqui É, mentor, por isso que eu tinha que vir aqui Tinha muitas coisas envolvidas Nossa, ela tá zangada, né? Você tá zangada por quê, Gracie? Nós viemos aqui pra te ajudar? Sim Sim, sim, mentor Mas vamos ajudar ela, mentor? Vamos? O mal não vai tomar de conta, né? O mal não vai prevalecer Gracie, nós viemos pra te encaminhar Nós queremos te encaminhar pra luz Você gostaria de ser encaminhada pra luz? Você vai pra um tratamento Você tinha quantos anos, Gracie? 28 28 28 28 anos Muito jovem ainda, né? O mal não vai vencer É, graças a Deus, né? Ela aceitou ser encaminhada Vai guiar ela, mentor? Cuidado que vem o trem Ela tá dizendo Cuidado que vem o trem Tá chegando a hora do trem passar, é? É? Nossa, ela tá falando que o trem vai passar por cima de nós Então vamos sair, né? Ele passa aqui Aqui não tem muito espaço E ali é um barranco tremendo Estamos correndo risco aqui Tô passando mal Tô passando mal Tô passando mal Tô passando mal Oi Oi, Jair Nossa Puxa fogo Puxa fogo O que foi? O que aconteceu? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Levanta Onde é que eu tô? Levanta Onde é que eu tô? Estamos aqui na linha do trem Fazendo uma investigação Calma Puxa fogo Fundo Quer uma água? Ah, voltei Nós estava onde? Mentor? Nós estava aqui mesmo Nossa, eu tô tremendo Será que eu vou cair de novo? Diz que nós estamos curando o risco Porque o trem já tá passando E vai esmagar nós aqui Nós estamos aqui no viaduto Espera Pronto Pronto, mentora Graças a Deus Estou bem O que é que nós estávamos fazendo? Nós estávamos em que parte da investigação? É, mentora? Encaminhando 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 A Grace Que se atirou De cima Do viaduto Da ponte Onde passa o trem Sim, mentora Eu sei Mentora tá falando Que eu tenho que orar mais Que deu trabalho Pra me proteger Tá bom Desculpa, mentora Porque às vezes A gente enfraquece medo Então é isso Então já podemos Encaminhar ela Sim? Vamos fazer oração Vamos encaminhar ela Vou tomar uma água Vamos orar Vamos encaminhar Nossa irmã Para que ela encontre a paz Para que ela encontre a luz Foi muito difícil Fazer esse encaminhamento Ele não foi aceito Fazer em outro lugar Tinha que ser aqui Mas vamos orar, né? Muita gratidão a Deus E muita gratidão a vocês E nós amamos Cada um de vocês Que está aqui com a gente Oramos Quanta luz Neste ambiente Descendo sobre nós Vibrando em nossa mente Quanta luz Quando assim Em prece Minha alma Cresce Aos olhos De Jesus Tuscan Tchau 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 Tchau